Se o Thanatos é um despertar da armadura quebrado, acho que isso aí já tá claro pra todo mundo. Se ainda não está claro pra alguma pessoa, cara, confere o vídeo nos cards do Thanatos nos duelos galácticos no primeiro dia. A galera já, alguns jogadores despertaram ele e ele tá sim, muito monstro, como já havia apresentado até mesmo nas versões chinesas do Thanatos. Mas nesse vídeo eu vou apresentar algumas dicas a mais que eu não consegui apresentar no vídeo dos duelos galácticos, porque lá não deu pra apresentar todos os personagens, personagens que vão ficar ainda mais fortes com o meta do Thanatos, personagens que vão ficar ainda mais fracos, que vão ter alguma dificuldade e alguns counters pra vocês também, só nesse vídeo. Então esse vídeo vai ser mais sobre falar de alguns metas bem pontuais que vão ser influenciados positivamente ou negativamente com o Thanatos fazendo o caos no meta. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksang Seiya Awakery. Lembrando que o Thanatos, agora ele foi lançado de forma P2W, pouquíssimos jogadores tem aí o Thanatos, tá? Seria muito top rank, mais rank lendário também. Jogadores de forma free-to-play pouquíssimos devem ter aí umas 80 pedras unicientes para conseguir o Thanatos. Obviamente, inclusive falando em pedra uniciente, eu já fiz um vídeo, né? Falando aí quanto tempo que um free-to-play vai demorar para conseguir o Thanatos na conta. Se você não viu, também deixarei nos cargos aí pra vocês. Então vamos conhecer essa galera que vai subir ou descer aí no meta, graças à presença do Thanatos, que hoje ele vai estar bem mais, assim, de boas, devagar, como era o Ogseus. Podemos dizer que até como o Ogseus atualmente, ele parece bem pontualmente. Então o Thanatos, ele vai demorar para aparecer mais até que ele seja acrescentado na loja da poeira divina. Que aí ele vai realmente começar a aparecer mais. Então, essa aqui é a primeira lista que eu vejo de personagens que podem, vão se fortalecer com o Thanatos. Tem mais personagens que vão se fortalecer com o Thanatos. Tirando o Verônica, esses cinco, quatro e meio, porque o Luny representa mais de, representa uma classe de personagem. Então, esses quatro aqui principais vão ser personagens que, cara, se você tem o Thanatos despertado, vale muito a pena. Você investir nesses, jogar com eles, tá certo? Então, vamos lá. Falando do Verônica, o Verônica seria mais for fun. E eu estou querendo muito ver o Verônica, só para ver o buff que ele vai aplicar aqui no Thanatos, tá? Que, cara, bufar Thanatos, do jeito que ele já se bufa sozinho, é uma coisa bem quebrada também. Obviamente, o Verônica só estaria no campo para bufar o Thanatos e fazer as suas invocações também, para incomodar alguns inimigos, tá certo? O Luny, ele vai pegar a mesma vibe do Verônica. Ele ficaria aqui para bufar, embora o nível crítico que o Luny dá de buff, não influencia no poder final, já que o poder final não tem influências de nível de crítico, né? Só tem influência de aumento de ataque físico, então o buff dele não é grandes coisas. Seria mais para gerar aí a queimadura, né? Em todo mundo, então vai causar um dano extra aí, por causa da queimadura, também o Thanatos dá mais poder final. Só que o Luny, ele também está representando os buffs, então um Doku Divino, que joga de preferência depois do Thanatos, pode bufar, e aí o Thanatos sempre ficar uma rodada inteira bufado. Temos também, o que mais? Ah, buff é só esses dois, né? Hoje não vamos falar de sacerdote, do classe C que eu estou falando, nem de Nash no momento, e nem a Yolos também, né? Com a Yolos também é bem complicado aí a questão de buff dele. Mas se futuramente for lançado algum buffer também, vai seguir essa mesma temática, né? De buffar o Thanatos e ele vai causar ainda mais dano, ficando ainda mais monstro do que ele já é, ok? O próximo aqui, ele é um bom parceiro para o nosso Thanatos, mas ele também é um personagem que vai beneficiar o Thanatos do inimigo, caso este tenha. Por que ele vai beneficiar bastante aí o inimigo? Porque, principalmente quando você usa a outra dimensão e você já está com a dimensão aberta, né? Quer dizer, ele vai usar essa daqui duas vezes, a explosão galáctica, ele vai encher muita barra do Thanatos, ou seja, você vai tomar mais poder final, né? Que é o ataque em área do Thanatos, e tomando mais explosões do Thanatos, o dano só vai crescente, vai ficar um momento que talvez fica insustentável, ficar sofrendo aquele dano do Thanatos. Porém, como o Thanatos, ele tem um dano crescente e é um dano absurdo e é em área, isso também é a vibe do Sexapur, que ama jogar com personagens que dão alto dano, de preferência em área. Então, o Thanatos já vai causar um dano absurdo, o Sexapur vai aumentar ainda mais aquele dano, conforme o upskill aqui da sua skill. Beleza? Então, é muito dano que o Thanatos vai causar com o Sexapur. Esse aqui já é manjado, né? Qualquer atacante Ashura é Manigold, agora tem o Thanatos como um dos melhores parceiros aí do Sexapur. O próximo, falando dele, é o Manigold, né? O Manigold, ele também é um personagem que tem o mesmo efeito ali do Sexapur. Se o inimigo tiver um Thanatos, vai encher muita barra do Thanatos, porque ele enche... Dá dois ataques em área, então pode encher até 60 pontos de barra somente o Manigold. Porém, o Manigold, ele fica muito a pé com o Thanatos, porque o Thanatos vai dar aqueles danos crescentes em área dele. Nas gameplays que eu trouxe pra você do Thanatos, no vídeo do PVP, teve lá o Manigold já mitando na roda da 1, graças ao Thanatos também. Mas na roda da 2, o Thanatos já deu dois ataques em área, por exemplo. Vai ficar muito fácil os inimigos terem três esferas pra você estourar as esferas aí nos inimigos e o Manigold causar muito dano e curar muito a sua equipe. Então o Manigold, ele se fortalece ainda mais com a vinda do Thanatos despertado para a sua conta, tá certo? Outra aqui é a Persephone. A Persephone, por que ela é muito interessante com o Thanatos? Lembra que o dano é crescente do Thanatos, do poder final, nem falando sobre os olhos, que é um personagem que pode tancar os olhos também do Thanatos. Então se o inimigo tiver uma Persephone, ela pode incomodar você por ela ficar tancando os olhos, ainda mais com dois olhos. Então você marcou quem você quer eliminar, mas a Persephone tá tancando aquele dano, pode incomodar o Thanatos sim. Porém a Persephone tem esse lance de sugar a vida máxima do inimigo. Então quando o Thanatos dá o ataque em área dele, vai arrancar muito mais pontos de vida visualmente pela barra, porque a vida do inimigo diminuiu. Então combina demais, pra quem já joga de Manigold e sabe como a Persephone é muito bom com o Manigold, vai seguir mais ou menos o mesmo esquema. A Persephone é muito boa pra ser jogada com personagens de dano em área, e o Thanatos veio aí pra somar com a Persephone na mesma build. A Persephone que ela não é tão vista, ela começou a parecer mais com o meta do Manigold, agora ela deve parecer ainda mais com a ascensão do Despertar da Armadura do Thanatos, tá certo? E pra fechar, um outro atacante sim que é muito AP, e ele combina sim com o Thanatos. O que que acontece com o Alone e com o Thanatos? Você pode colocar a simbiose em quem tá com o olho, em um dos dois com o olho, então na hora que estourar um olho, vai estourar o outro com a simbiose. Ah, você pode marcar, por exemplo, ah, marquei, vamos pegar esse time aqui mesmo. Marquei o olho no Lune, marquei o olho no Manigold. Chegou o, como é que fala? O Alone aqui, ele pode escolher um desses dois, né, o Manigold e o, como é que fala? E o Lune, e marcar algum outro, então é como se tivesse três olhos em campo. Isso aí fica bem AP, fala sério, fica bem AP aí também. Você pode também marcar os dois olhos, os dois olhos, nesses dois aqui, né, por exemplo, Manigold e Persephone. Vai estourar os dois olhos duas vezes neles e vai eliminar muito mais rápido também, né, pra esse personagem que é muito tanque, que consegue tancar o olho do, como é que fala? Do Thanatos. Você pode utilizar essa estratégia também. Então o Alone estoura um personagem aí que vai potencializar ainda mais o Thanatos. Ainda mais também com o olho, com a simbiose e o Thanatos dando mais ataque em área, a galera que tá com a marca do olho do Thanatos vai tomar mais dano, já que ele tá acertando duas vezes aí. Naquele exemplo do Lune e do Manigold, o Thanatos deu ataque em todo mundo, porém o dano que o Lune sofreu vai passar pro Manigold e o dano que o Manigold tomou vai passar pro Lune também. Então eles vão tomar dano dobrado por causa do poder final. Então vai potencializar ainda mais o dano do Thanatos com a Lune, que é um personagem hoje muito OP. Tá, eu falei agora dos personagens que eu acho que são muito da hora pra jogar com o Thanatos, né, tem outros personagens que podem ser da hora pra jogar com o Thanatos, mas esses são estrategicamente em meta, tirando o... Esse aqui é o Verônica e o Lune, que representam aí uma classe, né, de buffer. Essas aí são as melhores opções. Ela tem a Marechal, que fica aqui como buffer também, né, potencializando demais aí o Thanatos. Então, nem tinha lembrado que ela é buffer também. É uma personagem muito AP pra ser utilizada em times de Thanatos, ok? Agora, a próxima lista é a lista de Cautas, de quem que você tem que tomar cuidado ao enfrentar todos esses personagens aqui, que são personagens que vai incomodar demais o Thanatos. Começando aí pela Atena, pra quem viu lá o vídeo de gameplay do Thanatos, viu como ela incomoda, porque se ela estiver como a primeira da fila, o Thanatos, quando dá ataque em área, vai marcar a Atena, e aí você perde um olho, porque tá lá na Atena. Então, é uma personagem que incomoda, as lutas não duram facilmente, 4 rodadas. Então, se ela falecer na rodada 2, ela fica até a rodada 4, viva, né, se tiver com o Zpskill para isso também, e vai ficar neutralizando o olho. Então, isso incomoda demais. Mesmo se você eliminar a Atena na rodada 1, ela vai ficar até a rodada 3. Então, é muita coisa. E a Atena, né, ela praticamente ativa o seu CR, né, é com a sua forma imortal, que ela aumenta ainda mais o dano, pode ganhar uma rodada extra ao executar alguém. Então, você ainda pode fortalecer a Atena com o Thanatos, né, e enfraquecer o Thanatos por causa disso também. Comandante Pandora, né, Thanatos, ninguém joga, se virou um minion, né, um flagelo aí da comandante Pandora. Então, se você tem medo aí do Thanatos, se o inimigo não deixar o Thanatos visível, é só fazer ele virar um flagelo, beleza? Aldebaran, ele não tá aqui por causa de defesa nem nada, é mais que um combinho, né, de Dafteros, acelera lá o nosso Aldebaran, arranca a alma do Thanatos, e aí você se vira e elimina ele. Se você tiver um Thanatos ou outros atacantes em área, vai eliminar muito mais rápido o Thanatos do inimigo, e aí um Rebaía. Também tem a Iolus, tem Xion Gold, tem Gestalt, né, que você pode tentar dar um hit kill, porém é um pouquinho mais difícil porque o Thanatos é um personagem mais tanque, pode ter redutores de dano, então é mais complexo usar esse personagem mais arriscado. Então você arranca a alma lá do Thanatos com o Aldebaran, ele não vai se curar, e a menos que tenha cura em área, né, mas o roubo de vida vai ser anulado, né, isso que é um detalhe absurdo do Thanatos, que ele se cura muito sozinho, ele não vai se curar mais se o inimigo tiver ali uma Saori, um Hippinus pra se curar, e o Aldebaran ainda vai causar mais uns ricks nele pra tentar arrancar mais a vida aí do inimigo. Aí você vai ter a roda da 1, roda da 2 pra tentar eliminar o Thanatos do inimigo, tá certo? O Shiryu é um personagem que pode passar uns maus bocados aí com o Thanatos, ou pode eliminar o Thanatos, principalmente se for um Thanatos vulnerável, sem proteção, porque é muito contra-ataque que o Shiryu vai dar, e esses contra-ataques podem eliminar o Thanatos, né, o Thanatos, o Shiryu, o caçador de atacante em área. O Shun-MM, ele vai incomodar um pouco o Thanatos, mas por causa que ele incomoda os atacantes em área em geral. O Thanatos deu atacante em área, o Shun vai dar aquela curada em quem ainda não jogou, ou gerar um shield reduzindo o dano que o Thanatos tá causando naqueles inimigos, então seria mais pra isso mesmo o Shun. E pra fechar temos o Oneiros, o melhor Cauter, que eu identifiquei junto com a Comandante Pandora. Só que a Comandante Pandora, além de você fazer o Thanatos virar flagelo, você tem que proteger ela e tal, o Oneiros não. O Oneiros é muito, se o inimigo não tiver escondido, né, o Thanatos, é só você usar o Sonho Onírico nele, né, que é a Passagem Onírica, você usa aí a Passagem Onírica no Thanatos e ele praticamente fica anulado, né, o seu dano em área, não vai causar mais os olhos, não vai estourar mais, a menos que se tenha marcado o Oneiros, sendo que você ainda pode usar uma build de Shun Divino, Shiryu Divino, pra proteger ali e tankar com o, o, tankar, né, o Oneiros e o Thanatos. Então o Oneiros é um dos melhores Cauters que eu vejo hoje no meta para enfrentar o Thanatos. Tá certo o personagem aí? Até tudo um, né, não recomendaria, mas pelo menos o debuff dele funciona aí, tudo um. Tá ok, o Oneiros tá muito forte hoje, tá valendo muito a pena, vai ser um dos melhores antimetas que eu vejo hoje é o Oneiros. E vamos pra última lista, são personagens aqui também que são um empecilho, né, que eu coloquei aqui o Shion, só que o Shion, ele só vai neutralizar o Thanatos, se assim você quiser abrir mão do Shield do Shion, se ele jogar depois do Thanatos, você usa a skill 3 do Shion e neutraliza o aumento de barra do Thanatos, o Thanatos não vai dar mais poder final, ele só vai ficar mesmo com os olhos em campo. O Hypnos, ele enche bastante a barra do Thanatos, então ele deve ter uma queda aí no PVP, aparecendo mais ainda o Odisseus, agora que o Odisseus vai a qualquer momento entrar na poeira divina, o Odisseus poderá ter a sua ascensão e a queda do Hypnos, só que o Hypnos ainda vai demorar um pouco, porque tem que ter a ascensão do Thanatos, né, que por enquanto tá bem humilde hoje no PVP. Mas o Hypnos tende a cair com a ascensão do Thanatos, a menos que ele seja top ban. O Obafka, ele vai incomodar bastante também o Thanatos, tá, o Obafka enche bastante a barra de ira do Thanatos, mas ele nerfa muito o dano do Thanatos, o Thanatos dando aquele tanto de ataque em área, sempre vai acertar o Obafka, e o Obafka vai dobrar a redução de dano no Thanatos, então é um personagem que, para o time, principalmente tanque, é relevante aí você levar o Obafka com cura, por exemplo, para tentar tancar aí o Thanatos mais de boa, ok? O Xion também pode proteger dos olhos, né, isso aí também é bem interessante. O Yoga Divino, ele não é meta, mas só deixar aqui para ele representar aqueles personagens que dão vários Hicks, né, é o Aldeba Divino, é o Hypnos, então temos aqui o Yoga também, que é um personagem que fica causando vários mini Hicks, né, e vai enchendo muita barra do Thanatos, fazendo com que ele dá vários ataques em área, e ele, né, só vai ter seu dano crescente também do seu poder final, então é um personagem que os jogadores vão ficar mais desmotivados a usarem também. O Camus é uma via de mão dupla, porque o Thanatos, ele é um personagem que altera a formação de gelo, por ele não congelar e jogar passivamente também, com o seu dano absurdo, porém, o poder final do Thanatos pode aumentar bastante o dano do Skiff do Camus Divino, né, na roda da 1 e na roda da 2, então tem que tomar bastante cuidado aí com a build que você tá utilizando com o Thanatos, se você não tiver uma cura, por exemplo, né, você utilizar mais o time mais ofensivo, o Camus pode machucar no Skiff, caso contrário, o Camus também, que eu acho que muitos jogadores vão desestimular a usar o Camus, porque é mais chato a gente enfrentar o Camus, que ganha da gente sozinho, do que o Camus deve ter tanto dano sem a gente vencer. E por fim, tem o Shura, o Shura, não que ele vai sumir, porque ele é um dos melhores DPS do game, né, no meu Top 5, ele ficou em segundo lugar, de melhores personagens atacantes do jogo, se você não viu os melhores atacantes do jogo, de acordo com a minha lista Top 5, vou deixar nos cards também. Então, o Shura, ele só vai fortalecer mais o Thanatos, então, você tem o Shura inimigo, tem o Thanatos, tá dando duplo turno lá, cara, só o Shura, acertando 6, mais um ataque extra, mais um ataque do Shun, duas vezes, aumenta 80 pontos da barra do Thanatos, é quase um ataque em área, só com a jogada do Shura. Então, assim, vai fortalecer demais o Thanatos do inimigo, então, isso dá uma queda, porque times de Shura podem ter um pouco mais de derrota, por causa do Thanatos tendo mais ataque em área, e você não trocando aquele tanto de dano que o Thanatos vai causar aí pra você. Então, seria isso, né, referente ao Shura, embora ele fortalece demais o Thanatos, eu acho que se ele tiver uma queda, vai ser uma queda bem baixa, porque os jogadores não deixarão de jogar com o Shura, porque ele ocupa, na minha avaliação, o segundo melhor atacante do game, então, barra 3, né, que ele é segundo e terceiro, mas eu explico lá no vídeo, então, ele ainda vai aparecer, mas que ele vai dar uma enfraquecida por causa do Thanatos, isso vai, beleza? Então, essas aí são algumas coisas pontuais que eu poderia dizer pra vocês sobre personagens que tem um, é... enfraquecem ou fortalecem com o método do Thanatos, outro detalhe, se os personagens de duplo turno, né, então, Artemis, vai jogar com o Thanatos? É complicado, porque o Thanatos vai dar ataque em área, mas o segundo olho, ele vai marcar aqui que ele vai desejar, isso aí é um problema, ó o Shura aí tendo aí seu duplo turno, ó o Borboletão, que nem no meta tá direito, ó o Equidivino, que nem parece no meta mais, mas não vai voar mais, porque vai tomar o estouro lá do... do... como é que fala? Do Thanatos. Ah, eu tenho os combinhos do Shum aqui, tem que tomar cuidado, porque o Thanatos pode marcar o outro ali, então, quem tem múltiplas ações, também vai enfraquecer, tá certo? Então é isso, esses aí foram alguns, mas os personagens, né, que eu acho que o Thanatos vai influenciar bastante no meta, citei aí, mais de 20 personagens, então, eu espero que vocês tenham curtido essa temática do vídeo, se vocês gostariam de complementar com mais algum personagem, que pode influenciar no meta, vai fortalecer ou enfraquecer, deixem aí nos comentários, e se vocês quiserem ver os outros vídeos, o do Top 5 DPS, o do Thanatos no PVP, e quanto tempo vai demorar um free-to-play para ter o seu Thanatos CR? Dá uma olhada aí nos cards, os três deixarem aí, tá certo nos cards, e também não esqueça de deixar o seu like, e nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui! Tchau!